Muito bem, e nós temos o curso Zacarias, a expulsão da deusa e o silenciamento profético. Este curso aqui especificamente é sobre o período pós-exílico, quando a elite sacerdotal toma o poder político e vira uma hierocracia, uma elite religiosa no poder político. E de que forma houve sim uma matança de profetas e a retirada da imagem da deusa Xerá do templo em Jerusalém, para que essa elite tomasse o poder, o controle completo. Mitologias transformadas em textos legislativos, muita coisa para vocês aqui. Nós vamos falar também dos textos de Moisés, de Arão, de Miriam, como esses textos foram redigidos nesse período pós-exílico, para exatamente legitimar essa hierocracia. Então adquiram o curso Zacarias, a expulsão da deusa e o silenciamento profético, para compreender essa realidade. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto